E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém já quis te ensinar uma coisa que você é há mil anos, sei lá, tipo assim, quis te ensinar, você é pobre e alguém chegou e falou assim, ó, você não tá sendo pobre direito, deixa eu te explicar, alguém boi ainda, quer saber, porque se pelo menos é outro pobre, com tanta experiência em ser pobre quanto você, até vale a crítica. Vale até a crítica, né? Mas imagina um rico chegando em você e dizendo assim, então, você não está sendo pobre direito, deixa eu te explicar como que é ser pobre, tá ligado? Aconteceu isso daí com o Negão lá do MBL, lá, o Guto Zacarias, tá ligado? Guto Zacarias é esse aqui, pra quem não sabe, entendeu? E aí ele começa o vídeo aqui dizendo, o cara é branco e quer me ensinar o que é racismo? Vamos ver aqui se é tudo isso mesmo. O cara branco quer me ensinar o que é racismo. Você vê se é cor preta, mas você... Ó, aqui, aqui já cagou. Só aqui, só aqui, só aqui, só aqui já cagou. Quer ver? Se vê se é cor preta... Ó, só aqui, só nesse movimento aqui, já era motivo do Negão ter levantado, tá ligado? No mínimo, mas como ele estava ali pelo conteúdo, tá ligado? Como ele estava pelo conteúdo, ele falou, não, vamos ver onde esse bonde vai dar, tá ligado? Vamos ver onde esse Terminal Parque Dom Pedro, se ele vai no Terminal Parque Dom Pedro mesmo, você vai até lá. Porque, mano, pra mim, só esse movimento já é o movimento pra você, no mínimo, levantar. Mas tudo bem. Mas você não se sente preto. Você não acha que isso é racismo? Eu não acho, o cara vive direito, ele tá fora da casinha. Qual que é a casinha do cegra? Você não sabe o que é ser negro. Você não sabe o que é ser negro. Você tá com uma roupinha que não é padrão da classe sofrida, não. É isso! Mais um... Aqui gera um motivo pra tomar um box. Que... Essa foto é do Bolsonaro na blusa dele? É, é, aqueles anti-horário, meio anti-horarão mesmo. Olha lá, aqueles anti-horário militante, né? Aquinha que não é padrão da classe sofrida, não. É isso! É, mas o negão tava com o Tom Banks também. Nesse ponto eu tô com o cara. Agora eu fiquei na dúvida. Mas você tava pensando se ela não é jovem toda. É, entendeu? Tipo, nessa... Aí você perde a razão. Você não pode, Marcos. Você não pode. É, aí você perde a razão. Tipo, o negão tava com o Tom Banks também. Na primeira era pra ele ter levantado. Na hora que ele fez assim, era pra ele ter levantado. Na segunda, já era pra ele ter sentado. Porque ele falou, puta, pior que você tem razão. Tomei o Tom Banks aqui. Você não veste negro. Você não anda negro. Você não pensa negro. Não é como eu fiz o meu curso técnico de negro, velho. Aí você ficou com medo, hein, legal. Tá com a cara de que tava com medo, hein. Não sei, eu, mano. Na primeira ali eu já tinha levantado e já ia falar, E aí, irmão, qual é que é? Tá ligado? Quando ele falasse a dar a roupa, já tomou um não no queixo. Já pra gente... Tá ligado, mano? Mas é que... Nossa, violência? Agora tem essa agora também. Violência? Não, agora não faltava mais nada na minha vida. Era eu fazer uns comentários. E o pessoal... Nossa, negão. Você está propagando a violência. A violência negra ainda, né? É, a violência negra. Você é um negro que vai... É a violência black. Tá ligado? Não, isso aí você está propagando a violência. Mano, na moral, velho, eu já perdi as contas de quantos caras tentou querer ensinar pra mim o que era ser negro. Eu só dou ouvido quando é um cara negão, velho. Eu só tento ouvir. Tá ligado? Quando é um cara branco, eu falo, mano, cala a boca, você é branco. Tá ligado? Não vem querer me ensinar. Se você quisesse me ensinar a ser pobre, tudo bem, porque você também é pobre. Agora, querer me ensinar a ser negro... Não, porque às vezes o pobre tem mais experiência que você em ser pobre. É verdade. Aí você ouve, né? Que você fala, não, você é pobre há mais tempo que eu. Vão te pagar lugar com desconto. É, entendeu? Tipo assim, ele tem uma sabedoria de pobre maior do que a minha. Ele mora no meio assim. É, tá ligado? Já é outra coisa. Então aí você acaba até ouvindo. Mas eu no lugar do... É que o negão ali estava ali pelo conteúdo. O negão, quando viu esse cara, ele gozou, né, mano? Porque ele falou, puta, é esse mesmo. É esse mesmo que eu vou zoar e vou meter nas minhas redes. Mas eu já ficaria mais puto, tá ligado? Eu já ficaria mais puto quando o cara mandasse essa pra mim, não sei o que e tal. Ai. Diz aí nos comentários o que você acha. Será que não vai na parte de uma verdade? Aí tem a ser foda, hein? Não vai de direita. Mas o Manuel... Não, 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 não. O Manuel nem abre a boca pra falar, mano. Ô, eu vi um corte... Vamos falar em Manuel. Vamos falar em Manuel. Eu vi um corte outro dia. Eu vi um corte outro dia. Já que você botou esse assunto na roda. Ô, o Manuel na roda, né? Vamos botar na roda do Manuel. Tá ligado? Bom, antes de você falar do Manuel, você viu o pessoal do Fânico antes de você entrar? Foda, daqui a pouco o negão vai estar aqui. Vamos colocar o negão na roda? Vamos colocar na roda do negão. Você viu? Vi. Vamos botar na roda do Manuel. Outro dia eu estava rodando um corte. Outro dia eu estava rodando um corte no Twitter que estava aquela atriz, a... Ai, eu sei. Ai, não acredito que eu esqueci o nome da mulher, mano. Uma atriz de mil e anos da Globo. Eu sei quem é. Suzana Vieira. É. Estava lá Suzana... Porque a Suzana Vieira, na cara dura, ela curtiu um negão. É. Ela tem... Ela tem... Sabe? Sabe aquela mulher que tem escrito na testa, gosto de negão? É a Suzana Vieira, tá ligado? E aí estava a Suzana Vieira. Olha lá, papo vai, papo bem. Ela tem... Ela tem uma puta cara de ser uma mulher maior gente fina, tá ligado? E pá... Aí a Patrícia é poeta. Tá, parará, parará, papá. Poetando. Poetando. Tá, parará, parará, papá, papá. E a... E a... E a... E a... Não sei o que, não sei o que. E o negão aqui, assim, ó. Tipo... Pra aquele negão acuado. Aquele negão assim, ó. Tipo... Nossa, eu nem consigo falar. Eu pensei que era só uma foto. Tipo, só um... É, parecia... É, parecia... É, sabe aquela risada? Sabe aquele sorrisinho? Sabe aquele sorrisinho? É, tipo, ele tava assim, ó. Tá ligado? Tipo, assim, aquele sorrisinho. Ai, como a Patrícia é poeta, poetisa. Aí veio a Suzana Vieira. Aí, tipo, assim. Ah, beleza, beleza. Tamo junto. É, nós e tal. É, aí a Suzana Vieira olhou. Mano, a Suzana Vieira falou, porra. Pô, eu tenho 100 anos. O que é isso? Eu tô acompanhando essa treta pela internet, né? É isso. O cara não vai falar nada aqui, né? Eu nem ouvi a voz dele. Aí a Suzana Vieira meteu logo então, mano. Eu queria saber se você, Manoel, tem alguma coisa pra falar. Porque, tipo, assim, eu era... Eu cheguei aqui... Eu cheguei aqui, não ouvi sua voz. E porque ele tinha uma pergunta, você viu? Ele tinha mesmo. E ele tinha mesmo. Não, é que eu tenho uma pergunta aqui, que inclusive é a mesma do outro rapaz, que era negro também. E qual que é a pergunta dele? Ah, sei lá. Se ela já deu uns beijos em alguém. Se a Patrícia não... É, e rolou um foguinho, tá ligado? Se deu um... Mano, olha que coisa deprimente, velho. Que coisa deprimente, mano. E a Patrícia Poeta não sai cortando mesmo. É, ó, gente, aplaude. Não, a Patrícia Poeta é tipo, mano... Aplaude. Foda-se se você... Mandaram você fazer esse programa comigo. Caguei pra você, negão. E aí que você é, negão? Você só vai ficar no cantinho, caralho. Tá ligado? Eu fiz um bronze, agora eu tô pardo. Ela tá... Ela fez um bronze, né? O pior é que eu fiz mais ou menos que nem a Patrícia Poeta lá no Morning Show, sabia? Porque eu tava assistindo... Hoje de manhã eu estreio o vídeo 6 horas da manhã e estreou falando dessas duas minas aí também que a gente falou agora, lá da mina do bagulho do racismo e pá. E aí o Paulo Matias tocou a bola pra mim. Não, não foi nem isso. Foi o bagulho do jornalista, sei lá. Foi o do jornalista. Foi o do jornalista. O bagulho do jornalista. Não, e o Paulo Matias falou assim, não, negão. Não, você, pá, o que você pensa sobre isso? Não sei o quê. E, pá, não sei, pá. Porque o Paulo Matias é assim, né? Pô, negão, o que você pensa sobre isso? E, pá, mano, eu comecei. Pá, 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 pá. E só ouvi a Fontenelle assim. Ó, negão, também não é assim, negão. E não sei o quê. E eu, mano... Pô, negão, tu tá aqui todo dia, caralho. E eu lá. Pá, 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 pá. Só que teve uma hora que eu não ouvi mais a Fontenelle. Só que no vídeo, mano, saía a voz da Fontenelle certinha. Beijo, Fontenelle. Foi sem querer. Tá ligado? No começo eu não fui, não. Mas depois eu, tipo, fui embora, tá ligado? E a Fontenelle, mas, negão, não sei o quê, não sei o quê lá. E, tipo, mano, eu comecei a falar... Você vai alinhar ela, pai. Sei lá, mano. Você vai falar, não é bem assim, eu fui embora, mano, falando uma pá. É, sim, é. Só que hoje de manhã, quando eu tava assistindo, que eu estrei esse vídeo, eu tava assistindo, eu falei, caralho, meti a Patrícia Poeta no bagulho, mano. Tá ligado? Mas chegou uma hora que você torta pela Patrícia Poeta, não é, mano? Meti a Patrícia Poeta no bagulho, mano. Chegou uma hora que você torta pela Patrícia Poeta, aquela porta todo mundo. Ela quer que se foda. Ela quer que se foda. E o negão aqui, assim, ó, tipo, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu queria tanto falar alguma coisa. Tipo, estatuar. Ai, me ajuda aqui, Suzana, me ajuda. Mas eu acho que quem fica com um ponto, dando, organizando as coisas do programa, deve ser ela, né? Mano, essa cena... Mano, ela tá com um ponto, pode ser? Essa cena, vou te falar, mano. Com o nome do programa, ela tá com um ponto. Essa cena, essa cena me fez querer assistir a Globo, mano. Porque eu dei tanta risada assistindo essa cena que eu falei, caralho. Qual é o horário desse programa? Qual é o horário dessa porra que eu quero assistir esse programa? Não, e eu falei até umas horas, mano. Aí depois eu assistindo hoje de manhã, falei, caralho, mano. Cortei grandão a Fontenelle, caralho, mancada, mano. Tá ligado? Então, ó, beijão, Fontenelle. Foi sem querer, querendo. Mas depois de um tempo, eu não tava mais ouvindo sua voz. Então, eu acho que os caras lá baixou pro estúdio. Até onde eu ia colocar, né, Fontenelle? É verdade, né? Tem o retorno pro estúdio pra quem tá assistindo. Porque no meu vídeo, dava pra ouvir a Fontenelle. Ô, negão, não sei o que, ô, negão, negão. E eu lá, blá, 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 metendo a Patrícia poeta no bagulho. Tá ligado? É nóis. Caralho, a gente vai no MBL, já traz pra Globo, e aí eu levo pro Morning Show. Volta pro Morning Show, tá ligado? E só jogando ele e grito também, né? Pai, fala pro Medão em fazer uma camisa, denegrinho. Denegrinho. Isso é denegrinho. Puta, essa camisa ia ficar foda. Meu pronome é denegrinho. Meu pronome é denegrinho. Meu pronome é o quê? Denegrinho. Denegrinho. Pô, mandala, boa ideia, né, mano? Fala, caralho, Medão, tem a moral de fazer uma camiseta pra mim, mano? Meu pronome é denegrinho. Não, melhor, melhor ainda, melhor. Eu quero uma camiseta escrita assim, denegrindo desde 1979. Esse ia ser foda. Denegrindo as estatísticas. 43 anos denegrindo as estatísticas. O pessoal tá todo... Ai, caralho. É, eu não lembro de dar pra não ficar foda. Do nada, né? Denegrindo desde 1979. Seniza Alonso mandou aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.